solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. O ofício da senhora Tereza Guimarães, presidente e diretora do Hospital da Baleia, publicado no Diário do Legislativo, em 15 de 11, solicitando a indicação de verba da saúde na modalidade incremento MAC é 90. E o ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado Adjunto da Saúde, em resposta ao requerimento informando que a implantação do SAMU é precedida de cadastro das ambulâncias no sistema de apoio à implementação de políticas da saúde. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Nós recebemos aqui um ofício do promotor de justiça, doutor Luciano Moreira de Oliveira, que faz uma prestação de informações sobre o requerimento 3.169 de 2019, do excelentismo do senhor deputado doutor Jean Freire, acerca da ausência de fornecimento de medicamentos imunossupressores. E nós passamos, então, essa resposta ao doutor Jean. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei complementar ao número 23 de 2019. Em segundo turno, nós indicamos o deputado doutor Paulo, e o projeto de lei 328 de 2019, em primeiro turno, indicamos o deputado doutor Jean Freire. Passando à segunda fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação de proposições, que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 3.830, da deputada delegada Sheila, que solicita informações sobre o motivo da falta de medicamentos e de itens essenciais para a manutenção dos hospitais públicos e postos de saúde desse município. Qual município? Deve ser de fora, não é? Esse é o requerimento do deputado, deputada delegada Sheila, ele está em votação, os deputados que aprovam nesse como se encontra, aprovado. Requerimento 3.860, da Comissão de Participação Popular. Desculpe, o requerimento 3.830, da deputada delegada Sheila, ele solicita nessas informações para o município Antônio Carlos. Requerimento 3.860, da participação popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para incentivar a implementação de equipes de atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas para a população em situação de rua nos municípios, dentro da concepção dos consultórios de rua e da estratégia de redução de danos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.865, também da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para elaborar estudos de viabilidade para que as universidades públicas possam assumir os hospitais regionais com obras inacabadas como hospitais universitários. em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.872, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que atuem nos municípios mineiros para fortalecer as ações de atenção à saúde do homem, por meio de apoio técnico e qualificação dos profissionais de saúde. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.877, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para promover a capacitação de profissionais de saúde sobre notificação compulsória de intoxicação por agrotóxicos. Esse requerimento é da Comissão de Participação Popular. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.879, 2019, da Comissão de Participação Popular, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para promover campanhas de prevenção e conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente direcionadas para a população LGBTI, em parceria com entidades da sociedade civil organizada. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.924, da Comissão de Participação Popular, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que inclua na programação do Projeto Estratégico Trajetória para a Autonomia, ações para a população e as comunidades em situação de segurança alimentar, prevendo, entre as ações, a capacitação para o aproveitamento de alimentos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.955, 2019, da Comissão de Participação Popular, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que apoie, no âmbito da ação 4321, promoção das políticas públicas de saneamento, a implementação de ações de saneamento nos municípios de Capelinha, Coronel Murta, Genipapo de Minas, Minas Nova, Araçuaí, Angelândia, Turmalina, Veredinha e Itamarandiva. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.963, 2019, em torno único, da Comissão de Participação Popular, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que, no âmbito da ação 4321, que é a promoção das políticas públicas de saneamento, do Programa 120, busque soluções para abastecimento de água e esgotamento sanitário nas comunidades mencionadas de cada município, como se segue. São Francisco, Comunidade Caraíba II, Paudóres, São Martins, Mangabeira, Papamel, Santo Antônio e Bom Jardim do Prata. O Bahia, Gerais Velho e Adjacências, Enchapada do Norte, Faceira, Córrego do Rocha, Poções, Alves e Serrano. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.967, 2019, em torno único, solicitando que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o IDN, pedido de providências para que avalie a possibilidade de incorporação em seu planejamento de elaboração de projetos básicos para abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto para as comunidades mencionadas de cada município, como se segue. São Francisco, Caraíba 2, Pau d'Ole, São Martins, Mangabeira, Papamel, São Santo Antônio e Bom Jardim do Prata. O Bahia, Gerais Velho e Adjacências, Enchapada do Norte, Faceira, Corrego do Rocha, Poções, Alves e Serrano. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.970 de 2019, em turno único, requer seja encaminhada às prefeituras dos municípios de São Francisco, Bahia e Chapada do Norte, pedido de providências para que revejam seus contratos com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, com vistas a atender com abastecimento de água e esgotamento sanitário as comunidades mencionadas de cada município, como se segue. São Francisco, Caraíba, Dois, Pau d'Ole, São Martins, Mangabeira, Papamel, Santo Antônio e Bom Jardim do Prata. O Bahia Gerais Velho e Adjacências, Enchapada do Norte, Faceira, Corrego do Rocha, Poções, Alves e Serrano. Em votação, os deputados que aprovam, eu não sei como se encontra, aprovado. Requerimento 3.979 de 2019, turno único, requer seja encaminhada à Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Copanó, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que conheçam o projeto Largo com Dignidade do município de Jequitinhonha, que constrói módulos sanitários com forças ecológicas, em que se usa serragem, convistas a adotar essas alternativas no escopo de suas ações. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. 3.985, em torno único, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé, Saiguapé, pedido de providências para que trate os esgotos gerados no município, que estão sendo lançados sem tratamento no Lago de Furnas, e comprometendo a qualidade o uso múltiplo das águas da represa, em especial a criação de tilápias. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. E, por último, o requerimento 4.019, da Comissão de Participação Popular, solicitando que seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BED e MG, pedido de providências para que informe aos municípios não atendidos pela Copaz MG e pela Copanor sobre as linhas de crédito disponíveis para financiamento de obras de saneamento básico. em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Passe a terceira fase da aula do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria se apresentar nessa fase. Nós temos... O requerimento que será votado na data de hoje do doutor Jean Freire, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater, no dia 3 de dezembro, a criação do serviço de hemodiários no município de Almenara e região. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, e o anexo como segundo, aprovado. Sr. Presidente, e para receber... Pela ordem, só para comentar sobre esse requerimento, primeiro eu quero agradecer a vossa excelência por ter recebido e votado esse requerimento hoje, para que nós possamos, no próximo dia 3, terça-feira, deputado Wilson, fazer uma audiência aqui, e vossa excelência prontamente colocou à disposição de fazer dia 3, para que nós possamos discutir a hemodiálise também no município de Almenara, está aqui o prefeito Ademir Gobira, seja bem-vindo a essa casa, prefeito, tem feito uma administração com muita seriedade e muito desenvolvimento para aquela cidade. E uma das pautas que ele tem puxado ali naquela cidade, junto com o bispo também, da diocese de Almenara, levar a hemodiálise, uma vez que nós temos pacientes, Sr. Presidente, e colega, Dr. Wilson, médico também, que saem, chegam a andar por volta de 200 ou mais de 200 quilômetros, três vezes ao dia para fazer hemodiálise, e muitas vezes pegando estrada de terras, ou ali, como é uma região de fronteira, vão até a Bahia fazer hemodiálise. Então, é de suma importância, a prefeitura está envolvida, a Secretaria de Saúde e a diocese também, e tendo até deputado federal do Estado de São Paulo colocando à disposição de ajudar na construção dessa hemodiálise. Então, quero aqui convidar os colegas para, na segunda-feira, estarmos aqui presentes para discutir essa questão. Muito obrigado pela aprovação. Eu queria também, em primeiro lugar, cumprimentar o prefeito de Almenara, que está aqui presente na nossa reunião, e eu queria estender um pouquinho mais, se o senhor achar conveniente e permitir. Se não achar, nós podemos achar uma outra data para discutirmos não só a questão da hemodiálise, que é uma necessidade muito grande, mas nós poderíamos também aproveitar essa audiência, que ela é carimbada para a Almenara, e nós convidarmos também, o prefeito certamente vai estar presente, os vereadores deverão vir, mas temos que tentar entender o que é aquele hospital de Almenara. Porque é um hospital que ela atende toda aquela micro-região, desde Salto da Divisa até Jequitinhonha, passando ali por Santa Maria do Salto, Rubim, Mata Verde, mesmo lá para cima um pouco, e tal. Então, seria interessante a gente ter uma discussão, convidar também o diretor do hospital lá de Almenara, convidar aí o diretor clínico, fazer um convite, até mesmo os médicos. O provedor também. É o provedor. Lá é um hospital filantrópico, a prefeitura deve estar passando muito dinheiro para aquele hospital, e nós poderíamos fazer essa discussão. Eu sempre confesso que eu sempre tive vontade, porque eu sempre mandei dinheiro para aquele hospital, através de emendas, pedido aí do nosso servidor, do nosso funcionário, o Cal, está sempre pedindo, e sempre o hospital está em uma situação muito precária, doutor Jean. E o senhor, como representante, que teve uma belíssima votação lá naquele município, e é votado naquela região, desde Talbim, passando por todos esses municípios, a gente poderia chamar, convidar, e convidar também representantes da micro-região, convidar ali o prefeito de Rubim, prefeito lá de Jacinto, Jacinto também tem um hospital ali, também eu já ajudei muito aquele hospital, eu não sei nem como é que está, não sei se está funcionando, porque é uma região muito isolada, aquela região ali. Ela salta a divisa, para você ter uma ideia, praticamente, ele quase que não usa serviço de Minas Gerais, vai tudo para a Bahia, mas chama aquela cidade da Pé da Bahia, é o Nápoles, então, praticamente, o caminho deles é para o Nápoles, até mesmo porque é tudo asfaltado para lá, e para cá ainda tem aquela caveira de burro enterrado ali, que não sai mais nunca. Então, acho que a gente podia fazer essa discussão, se o senhor achar interessante, fica como uma proposta, como uma emenda, um requerimento de vossa excelência, e pedimos ao prefeito a boa vontade dele, para que ele possa convidar também o senhor, vou convidar o pessoal da saúde lá de Almenara, o senhor traz o secretário de saúde, vamos expor Almenara, de certa maneira, claro, com foco principal voltado para a hemodiálise, mas a gente não custa nada dar uma pincelada ali e mostrar a dificuldade que passa ali o município. Senhor presidente, pela ordem, certamente será convidado os prefeitos da região, a associação das prefeituras com certeza vai fazer esse papel, onde o prefeito tem uma atuação belíssima também, e eu acho válido, acho que não atrapalha a discussão não, uma vez que o hospital e os hospitais da região, principalmente de Almenara, precisa estar inserido nessa pauta da hemodiálise, tem que ser em conjunto. O tema é hemodiálise. E lembrar que nessa reunião nós vamos estar discutindo também essas duas regiões, a região de Almenara e a região de Amorés, para que a gente possa render e não discutir um assunto duas vezes, para que o trabalho possa render e a gente possa fazer esse debate aqui. E como vamos estar discutindo a hemodiálise, com certeza aparecerá também a questão desses pacientes que fazem transplantes renais, que precisam de imunossupressores, que estão em falta. Eu acho que essa questão da hemodiálise é interessante essa comissão pegar, não só nessas duas regiões, como no Estado inteiro. São pacientes que sofrem muito, três vezes por semana, tem a hemodiálise de Minas Nova, que até hoje também não terminou a execução das obras. O paciente tem que ir ou para Itaubim ou para Diamantina. Então, eu acho que é uma discussão válida, não me oponho, não. Muito bem. Presidente. Pois não, doutor Wilson. Vossa Excelência, você tocou num assunto extremamente importante aí, é quanto aos recursos que os hospitais recebem e, invariavelmente, a gente não vê nenhuma modificação na estrutura hospitalar, na qualidade de atendimento, na redução de filas, nos gargalos que os pacientes convivem diariamente, presidente. Então, eu fico até, de certa forma, preocupado até que ponto é realmente a carência de financiamento que justifica essa má qualidade dos hospitais em Minas Gerais. porque a gente vê hospitais recebendo recursos importantes de emendas parlamentares, recursos de incentivos do PROOSP, outros recursos, além da tabela do SUS, que a gente sabe que é uma tabela muito pequena e que não contempla realmente os gastos que tem com cada procedimento. Mas a gente não vê modificação nenhuma na estrutura do hospital, nem nos gargalos da assistência à saúde, quando esses hospitais recebem recursos importantes de emendas. e a Secretaria de Saúde também do Estado, ela criou uma política de que essas emendas têm que ser, na maioria das vezes, destinadas para costeio. E, quando você pega um plano de trabalho de um hospital, utilizando essas emendas para costeio, só vem lá, assim, 100 mil pacotes de gases, 200 mil seringas, 300 frascos de soro, e aí vai ali um milhão, dois milhões, três milhões, tudo materiais e medicamentos, mas nada de equipamentos, nada de ampliação do serviço, nada de um mutirão para fazer cirurgias eletivas, para que os pacientes que estão na fila tenham uma assistência melhor. Então, esse recurso chega, no ano seguinte, já está tudo do mesmo jeito. Falta equipamento, o hospital está pequeno, faltam leitos, falta ar-condicionado nas enfermarias, UTI fechando leitos, e aí? Então, eu acho que nós temos que ajudar a Secretaria Estadual de Saúde a fazer um plano de trabalho visando que aquele hospital melhore com essas emendas. Eu acho que a Secretaria de Saúde, além dela cobrar, ela tem que também ajudar eles a planejarem para que o hospital cresça, para que o hospital melhore a qualidade de atendimento, para que esses pacientes que hoje estão nas filas, eles tenham uma sequência de tratamento, tenham uma esperança de que um dia vai ser atendido, porque tem pacientes que estão há dois anos, três anos, numa fila de uma cirurgia urológica, de uma cirurgia ortopédica, e falam, não, doutor, há dois anos que eu estou esperando, mas até hoje eu não tive resposta. Não vai ter nunca, porque não existe fila para esses procedimentos eletivos. Esses pacientes estão sendo empurrados com a barriga, eles não estão em fila nenhuma. Eles, se quiserem ser operados, eles vão ter que fazer um empréstimo e procurar um médico particular para ser operado. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que avançar muito, hoje, com os recursos que chegam nos hospitais, e preocupados também com a gestão desses recursos. Muito bem. já está marcada a nossa reunião, vai ser terça-feira, próxima às 14 horas. 14h30. Estamos recebendo três requerimentos, deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja encaminhado o ofício ao presidente do Senado Federal, pedindo providências para que sejam adotadas as medidas necessárias à continuidade da tramitação do projeto de lei da Câmara, número 72, 2012, que inclui os profissionais fisioterapeutas e terapeuta ocupacional no programa Saúde da Família. da deputada Celise Laviola, solicitando a realização de uma audiência pública para debater sobre o dia especial da conscientização contra o aborto, com o intuito de instituir data comemorativa. Comemorar o quê? Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os meios para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da data. E encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto